Tem 5 processos 48.500, 66.60.2008.55, 66.73.2008.24 Recurso administrativo interposto pela empresa Salto das Nuvens, Investimentos e Participações Limitada em face do despacho 99.2012 da SGH que não conheceu, não concedeu a prorrogação do prazo para a relaboração dos projetos básicos das PCHs Lagoa Grande e Ponte Estreita, situadas no Rio do Sapo, no estado de Mato Grosso e transferiu os respectivos registros para condição de inativo. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Por meio dos despachos 3.810, de 2008, e 3.954, também de 2008, a SGH concedeu o registro ativo para Rodrigo Pedroso com vistas à elaboração dos estudos de projeto básico das PCHs Ponte Estreita e Lagoa Grande, respectivamente. Nesses mesmos despachos, estabeleceu-se o prazo para a entrega dos relatórios finais de cada projeto, que foi estabelecida a data de 20 de outubro de 2010 para o caso da Ponte Estreita e 1 de novembro de 2010 para o caso de Lagoa Grande. A partir de setembro de 2009, mediante sucessivas petições, a Rodrigo Pedroso solicitou da ANEL a autorização para a realização de levantamento de campo sob a alegação de dificuldades quanto à permissão para acesso às áreas impactadas pelos respectivos aproveitamentos. A Rodrigo Pedroso manifestou, ainda, o interesse em valer-se dessa autorização para ingressar em juízo na defesa de seus direitos. Inicialmente, a SGH autorizou o acesso às áreas necessárias ao desenvolvimento dos levantamentos de campo por um prazo de 90 dias, prorrogando-o por igual período a pedido da interessada, que alegou ter sido impedida diversas vezes de acessar as áreas pelo proprietário Sr. Valdir Martinez Rossi. Em 24 de setembro de 2010, foram solicitadas prorrogações do prazo de entrega dos respectivos estudos de projeto básico da PCH Lagoa Grande para 20 de outubro de 2012 e da PCH Ponte Estreita para 1 de novembro de 2012, sobre a alegação de que ocorreram problemas para adentrar nas terras e de que havia necessidade de aguardar decisão judicial para dar prosseguimento aos estudos finais. Em 15 de abril de 2011, Assalto das Nuvens, que tem como diretor Sr. Valdir Martinez Rossi, solicitou para si a transferência de titularidade dos empreendimentos em questão, conforme carta padrão assinada e com firma reconhecida pela Rodrigo Pedroso. Mediante as correspondências nº 380 e 381, a interessada apresentou relatórios e reiterou os pedidos de prorrogação do prazo para entrega de estudos, alegando a dificuldade de retorno às áreas da PCH, o impedimento por diversas vezes de acesso por parte do proprietário e as pendências judiciais acerca dos fatos a serem julgadas. Em 29 de abril de 2011, Assalto das Nuvens reiterou o pedido de transferência de titularidade e de dilação do prazo para entrega dos projetos. No mesmo documento, a empresa relatou o conflito judicial entre ela e a Rodrigo Pedroso, o qual se encontrava na iminência de acordo amigável. O objetivo principal dessa reconciliação seria a citada transferência de titularidade. Mediante os despachos 4.124 e 4.125, ambos de outubro de 2011, a SGH prorrogou o prazo para a entrada dos respectivos estudos até 30 de dezembro de 2011 e anuiu a transferência de titularidade das PCHs Lagoa Grande e Ponte Estreita para a empresa Assalto das Nuvens Investimentos e Participações. Na realidade, aqui deve ser a titularidade do estudo. Em 1 de novembro de 2011, mediante o ofício 241, Assalto das Nuvens protocolou o pedido de prorrogação de prazo para ambos os empreendimentos, indeferidos pela SGH nos termos do despacho 4.632 e 4.631. Em 16 de dezembro de 2011, a empresa reiterou seu pedido e solicitou a unificação dos dois empreendimentos. Em 13 de janeiro de 2012, a SGH emitiu o despacho 99, no qual decidiu não conceder a prorrogação para o prazo de elaboração do projeto básico da PCH Lagoa Grande e Ponte Estreita e transferiu para a condição de inativos referidos registros, devido ao não atendimento ao disposto no artigo 8º, parágrafo 1º da Resolução 395. Em 17 de janeiro de 2012, a empresa Assalto das Nuvens interpôs recurso administrativo, tempestivamente, em face da decisão exarada pelo SGH, solicitando sua reconsideração, a prorrogação do prazo para a entrega dos estudos e a aprovação da unificação dos projetos. É o relatório. Procuradoria, em relação à manifestação, para os itens 5 a 8, todos tratam de recursos contra decisões da SGH, com motivação de ordem eminentemente técnica. No bojo destes quatro itens, dos processos aí referenciados, não houve consultas específicas à Procuradoria, por não existir dúvidas a suscitá-las, de forma que destacam somente a presunção de legitimidade dos atos da SGH recorridos nos itens 5, 6, 7 e 8 da presente pauta. Senhores diretores, a empresa Assalto das Nuvens, executora dos estudos de inventário, após litígio com a empresa Rodrigo Pedroso, firmou acordo que culminou na transferência de titularidade dos estudos de projeto básico das PCHs Lagoa Grande e Ponte Estreita. Contudo, a empresa não cumpriu o prazo estabelecido pelo SGH para entrega dos estudos dos referidos empreendimentos até a data de 30 de dezembro de 2011 e solicitou novamente prorrogação. Não assiste razão a reclamante quando argumenta que o antigo titular dos processos não executou os levantamentos de campo e que tais empreendimentos foram objeto de ação judicial. No que tange tal afirmação, é imprescindível esclarecer que a transferência de titularidade de um empreendimento implica na consecução dos atos subsequentes do processo ao novo titular, bem como lhe incumbe a responsabilidade pelos atos passados e futuros. Assim sendo, não merece prosperar a reclamação da empresa da não realização dos levantamentos de campo necessários pelo antigo titular por se tratar de condição conhecida antes da efetivação da transferência, cabendo-lhe adotar todas as providências necessárias para finalizar os estudos dentro do prazo fixado pela agência. Torna-se ainda mais descabida a alegação da empresa quando se observa que as terras sujeitas ao levantamento de campo pela antiga titular, conforme assinalado pela SGH, pertenciam à hora reclamante que não autorizou a antiga titular a proceder com o referido levantamento. Nessa medida, não procede o argumento da empresa, eis que a necessidade de prazo adicional é consequência da conduta da própria interessada, não podendo, então, se beneficiar da sua própria turpeza. Não bastasse a própria reclamante ter colaborado para o atraso verificado, ainda assim transferiu para si a titularidade dos empreendimentos, tornando-se responsável pela elaboração dos estudos de projeto básico nos prazos fixados pelo órgão regulador. Nesse compasso, o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução 395, assevera que o não atendimento do prazo importará na inativação do registro. De start, cumpre observar que a concessão de prorrogação de prazo se justifica somente em face de uma excepcionalidade ou quando verificado motivos suficientes para ensejar uma nova concessão de prazo. No caso em tela, a reclamante não trouxe qualquer ato ou fato que enseja a concessão de prorrogação de prazo para os empreendimentos ora mencionados. Cabe destacar ainda que, de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral da NEL, por meio do parecer 339 de maio de 2010, a inativação do registro se dá no momento imediatamente posterior ao prazo estabelecido para a entrega dos estudos. Apesar de tal vencimento não dispensar a emissão de ato administrativo que reconheça formalmente a inativação do registro, esse tem cunho meramente declaratório, o que a SGH fez por meio do despacho hora recorrido. No outro passo, faz-se imperioso apreciar a questão da concorrência em potencial. Muito embora não haja disputa no processo em tela, sendo o interessado o único detentor de registro, o fato dele proceder com sucessivas solicitações de prazo impede a abertura do eixo em questão, inibindo e desestimulando a iniciativa de outros interessados no processo, prejudicando desse modo a livre concorrência. Adicionalmente, ao pedido de prorrogação foi solicitada pela reclamante a unificação dos aproveitamentos em tela. Apesar de a empresa ter sido a executora dos estudos de inventário aprovado, ela alega ter realizado novos estudos que indicaram a unificação das PCHs Lagoa Grande e Ponte Estreita como o aproveitamento ótimo do rio, respeitando os níveis operacionais e a viabilidade financeira do empreendimento. A respeito desse pedido de unificação dos projetos, endosso a manifestação da SGH de que esse pleito deve ser apresentado e avaliado em processo específico a partir de solicitação de registro para a revisão do estudo de inventário do Rio Sapo, obedecendo os riscos estabelecidos por esta agência na Resolução 393 de 1998. Não pode, portanto, ser objeto de apreciação no presente processo por se tratar de matéria estranha ao âmbito da apreciação do recurso. Senhores diretores, passo a leitura do dispositivo de voto fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 485000066602008, dígito 55, e 485000066732008, dígito 24, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo assalto das nuvens de investimentos e participações limitadas em face do despacho 99 de 12 de janeiro de 2012 para numérito negar-lhe o provimento. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Doutor Juliano disse que vota também com o relator. Então, em voto com o relator, ele decidiu por conhecer da coisa administrativa interposto pelo assalto das nuvens de investimentos e participações limitadas em face do despacho 99 de 12 de janeiro de 2012 para numérito negar-lhe o provimento. Então, vamos lá.